ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Acidente no Rio Negro, menino de 15 anos morre depois da canoa em que ele estava, será atingida por lancha em velocidade. Motociclista morre e passageira fica ferida em acidente de trânsito no Viver Melhor, zona norte da capital. No Coroado, zona leste, família é atacada por abelhas. Novo reajuste e preço do litro da gasolina pode passar dos R$ 5,00 com mais um aumento nas refinarias. E ainda estoque de sangue do Emoan cai com a vacinação contra o sarampo. Voluntários precisam esperar até 30 dias para doar. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já começou. Olá, boa noite. Um menino de 15 anos morreu em um acidente na região do Tarumã-Açú, na zona rural de Manaus. Uma lancha que vinha em alta velocidade bateu na canoa em que ele estava com o pai. A dor é de quem perdeu um filho. Era madrugada quando tudo aconteceu. Eu já tinha deixado minha mãe e quando eu retorno com meu filho, vem esses elementos que eu não sei, não vi eles, que eles me bateram por trás. E eu só vi o baque e quando eu vi meu filho, ele já estava morto. Meu filho já estava morto lá, esse negócio de paramédico, isso, aquilo, outro, não existe. Ele já estava morto. Foi nessa região do Igarapé do Tarumã-Açú, na zona rural de Manaus. Pai e filho estavam em uma embarcação de pequeno porte, a caminho da escola, quando uma lancha apareceu em alta velocidade e passou por cima deles. A lancha estava a serviço do núcleo de gravação de uma minissérie de uma emissora de televisão. Segundo o Corpo de Bombeiros, o adolescente Lucas Henrique de Lima, de 15 anos, ainda foi socorrido e levado para o hospital da criança. A equipe repassou que a vítima estava com escoriações, ferimentos na cabeça, com traumatismo cranioencefálico e a gente fez os procedimentos necessários para que a criança chegasse até o pronto-socorro com vida. A família questiona a demora no atendimento. E eles passaram mais ou menos uma hora dizendo que ele estava vivo, que ele estava vivo, quando ele não estava vivo, ele estava mentindo, enganando a gente. Aí levaram para a Marina do Davi, onde estava muito longe do acidente que eles poderiam ter ido para um lugar mais próximo, para prestar um socorro, mas ele já estava morto. E quer justiça. O que eu quero é providências, porque para que isso não venha a acontecer com o filho de outro Paulo, do Chico, do João, porque a gente depende daquela canoinha para fazer o transporte ali, entendeu? A gente sobrevive daquilo. Então não é útil que uma lancha passar por cima do meu filho e ficar por isso mesmo. Não pode. O caso é investigado por essa delegacia. Um boletim de ocorrência foi registrado. Na região onde o acidente aconteceu, a movimentação de ribeirinhos é grande e acidentes por aqui são constantes. O Sidney é marítimo e diz que falta fiscalização. O jet ski bateu num cara aqui dentro, que entortou um rabeta. Aí você acha certo de a gente ser um marítimo e presenciar essas coisas certo. Olha o que aconteceu hoje, né? Como que uma pessoa vai passar num furo se tem um rio grande para ele navegar? Que triste, né? Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente de trânsito no conjunto Viver Melhor 2, na Zona Norte aqui de Manaus. Foi hoje bem cedo. As vítimas estavam em uma moto que bateu em um micro-ônibus. O motociclista ia para o trabalho. Uma padaria que fica lá no Viver Melhor. Foi nessa rua, uma das principais do conjunto, por volta de 5 horas da manhã. O micro-ônibus fazia o retorno na via quando a motocicleta bateu. O condutor não teria conseguido frear a tempo. Wesley dos Santos Barbosa, de 24 anos, morreu na hora. E a passageira, uma adolescente de 14 anos, quebrou a perna e está internada. Segundo a polícia, nem o motociclista e nem o motorista do micro-ônibus teriam freado para evitar o acidente. Depois do fato, o motorista, identificado como Manuel Roberval Figueiredo, de 48 anos, foi detido e conduzido aqui para o 26º DIP, também na Zona Norte de Manaus, para prestar esclarecimentos. Segundo o tio da vítima, que não quis gravar entrevista, o micro-ônibus tinha acabado de deixar uma funcionária no lado direito da via. E, em seguida, teria retornado pelo lado esquerdo. Foi quando tudo aconteceu. A passageira de 14 anos continua internada. Já a empresa Rugato Transportes, que é a proprietária do micro-ônibus, vai esperar a conclusão dos trabalhos da perícia para comentar o caso. Três homens foram presos em flagrante e acusados de manter uma adolescente de 17 anos em cárcere privado no município de Maués, no interior do Amazonas. Valdir Adriano traz as informações para a gente. É isso mesmo, Mari. Esse crime aconteceu por volta das 4 horas da madrugada desta quinta-feira, lá em Maués, município que fica no interior do Amazonas. Segundo informações de policiais militares da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar, que atende no município, eles receberam uma denúncia anônima que dava conta de uma jovem que estaria sendo mantida em cárcere privado e também estaria sendo ameaçada de morte por um grupo de homens não identificados. Quando os policiais chegaram na casa, encontraram a jovem de 17 anos quase que totalmente dopada, devido ao uso de entorpecentes e também de bebidas alcoólicas. O fato é que também dentro da casa estavam outros três homens, dois deles venezuelanos. Essa jovem teria afirmado aos policiais militares que ela também teria envolvimento amoroso com um dos suspeitos. E dentro dessa casa também foram localizadas armas falsas, duas pistolas 9mm e também uma espingarda, além de um fuzil falso e porções de cocaína. Toda essa materialidade e também os envolvidos foram encaminhados até a 48ª Delegacia Interativa de Polícia Civil, que investiga aí esse crime lá no Maués que aconteceu durante essa madrugada de quinta-feira. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Sete celulares, 14 estoques, seis marteletes e sete facas artesanais foram apreendidos hoje durante revista no Complexo Penitenciário Nise Jobim, na BR-174. A polícia também encontrou uma escavação em formato de túnel no pavilhão 1. A ação aconteceu depois de denúncia de que haveria um túnel sendo escavado em uma das celas. Você vai ver a seguir, Petrobras anuncia o segundo aumento consecutivo na gasolina e o litro pode passar dos R$ 5,00. Nós voltamos já já. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri